É, a situação é preocupante. A diminuição do número de casos de câncer não significa que a doença e os pacientes não existam. O oncologista Fernando Serra, do H-Saúde, confirma a diminuição de diagnósticos e também os consequentes tratamentos de câncer aqui no nosso município. O oncologista vai além e diz que outras doenças igualmente graves também estão deixando de ser tratadas. Segundo ele, o medo de se expor durante a pandemia está afastando os pacientes dos consultórios. A gente tem visto aí por conta das notícias, da situação do Covid, o movimento do Fique em Casa, né? A gente tem visto um certo medo da população em seguir em frente com seus exames preventivos, seus exames de saúde. Não só na oncologia, mas a gente tem conversado com colegas também cardiologistas, endocrinologistas. Os pacientes têm deixado sempre para depois e para depois, para o mês que vem, quando melhorar, quando passar, quando baixar o número de casos. E isso vai, acaba postergando e acaba infelizmente não realizando os exames de prevenção de câncer, né? Isso fica dentro do medo, né? Tem, claro que o serviço tem tomado todo o cuidado possível, mas a gente sabe que tem coisa que às vezes não dá para evitar. É uma, se uma mulher que vai fazer a sua mamografia, que é indicado para mulheres de 40, 75 anos fazer a mamografia uma vez no ano, muitas das vezes a clínica que faz a mamografia é a clínica que faz a tomografia. As salas são diferentes, os aparelhos são separados, mas acaba muitas vezes usando a mesma sala de espera, né? As clínicas têm tomado os cuidados para isso, mas o paciente fica com medo de entrar naquele ambiente, né? Como você disse, a colonoscopia é um exame mais invasivo, muitas das vezes ele é feito sob sedação e o paciente precisa às vezes fazer isso no ambiente hospitalar, o paciente tem medo de ir até o hospital. Mas reforço, né? O câncer, ele é uma doença que ele não faz quarentena, que infelizmente ele vai acontecer, a gente sabe que ele é multifatorial, existem várias causas para isso e uma das melhores formas da gente conseguir prevenir, ou se não conseguir prevenir, mas pelo menos diagnosticar precoce e conseguir curar e combater a doença é o diagnóstico preventivo. O Hospital Aseca Amargo de São Paulo, especializado em câncer, concluiu que do início até o pico da pandemia em 2020, houve uma diminuição do número de pacientes com diagnóstico de câncer coloretal, que é considerado um dos mais agressivos. A queda foi de 46% na comparação com o mesmo período de 2019. Aqui em Matão, a tendência também foi de queda na realização de exames de alguns tipos de câncer. A gente fez um levantamento, a gente viu aí a exemplo de outros serviços de saúde, como a Seca Amargo de São Paulo, que recentemente deu uma entrevista dizendo que houve uma redução de 50%, quase 50% na realização de exame de prevenção de câncer de intestino. A gente fez um levantamento nosso interno aqui do H-Saúde, identificou que, o pessoal do H-Saúde fez esse levantamento, identificou que teve uma redução em torno de 20% na realização de mamografia e uma redução em torno de 11% na realização de exames preventivos de câncer de intestino. Então, isso quando a gente compara o ano de 2019, que foi um ano sem pandemia, com o ano de 2020, que foi o ano da pandemia. Isso quer dizer que não existe a doença, né? O paciente com certeza ele está aí, infelizmente esse paciente está cometido da doença, a doença não deixou de existir por conta da pandemia, a diferença é que se a gente pudesse, se a gente iria tratar um paciente com uma doença mais inicial, talvez ele vai chegar para nós daqui 3 meses, daqui 6 meses, já com uma doença no estágio mais avançado. Criado recentemente, o Centro de Oncologia do H-Saúde conta com uma estrutura moderna e uma equipe multidisciplinar prontinha para ser utilizada. O chefe do complexo faz um alerta para o fato de que o câncer não entrou em quarentena. Hoje, o serviço do H-Saúde, ele vai em maio, agora ele faz um ano da sua criação. É um serviço jovem, um serviço, não é um serviço já que já tem um certo tempo, mas a gente já desde o começo se preocupou em ter uma equipe multidisciplinar. Então aqui a equipe é composta por um médico cirurgião oncológico, doutor Rodrigo, uma hematologista, doutora Fernanda, um oncologista clínico, doutor Vitor e eu. Temos uma nutricionista e temos uma psicóloga também, além de, claro, das meninas do... Ah, as duas enfermeiras, a Isabela e a Érica e o pessoal do apoio, a Franciele e o pessoal da limpeza. Não é só o paciente que fica doente, a família fica doente. O paciente sofre, sofre angústia, sofre por depressão muitas vezes, medo. Então você ter um suporte de uma psicóloga num momento desse, um apoio de uma enfermagem especializada, nossas enfermeiras são especializadas em oncologia, um suporte de uma nutricionista, quando faz a quimioterapia e não consegue comer ou tem dificuldade para determinados alimentos, faz toda a diferença. E a gente sempre tenta envolver o paciente no centro desse cuidado e a equipe... Colocar o paciente no centro do cuidado e a equipe envolver esse paciente e cada um na sua área conseguir contribuir para promover a saúde dele novamente. O câncer é uma doença complexa, na verdade é um conjunto de variáveis. A boa notícia é de que certos tipos de câncer, embora sejam difíceis de ser curados, eles podem ser prevenidos. A gente sabe que o câncer é uma doença multifatorial, não é causada por um fator só. Geralmente ele vem acompanhado de uma série de fatores, do hábito de vida que a pessoa leva, o tipo de alimentação que ela consome, o estresse, o envelhecimento da população. A gente tem visto que a incidência do câncer tem aumentado. Cada ano que passa a gente vê mais novos casos, aumento de novos casos. E o que a gente tenta frisar, já que é uma doença multifatorial e é difícil a gente, com uma medida só, conseguir combater o desenvolvimento da doença, é a realização de exame precoce, de exame preventivo. O exame preventivo é importante não só para o diagnóstico precoce, mas para alguns casos, por exemplo, a colonoscopia, para o câncer de intestino, ela pode identificar um pólipo numa fase mais inicial, numa fase precoce, uma lesãozinha ainda benigna, fazer a retirada desse pólipo, e esse pólipo que iria se desenvolver e virar um câncer de intestino, acaba não virando. Então, além de um diagnóstico precoce, ele também gera prevenção de doença. Então, existem basicamente cinco tumores que a gente poderia estar fazendo o exame regularmente, a depender da idade do indivíduo, mas são câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, câncer de colo de útero e o câncer de pulmão, para aqueles pacientes tabagistas ativos.